Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A data de beatificação de Benigna Cardoso é anunciada e traz uma grande alegria para o Nordeste, assim como todo o Brasil. A notícia é dia seio digital. Benigna Cardoso será beatificada em 24 de outubro, aniversário de seu martírio. A menina Benigna Cardoso da Silva será beatificada dia 24 de outubro de 2022, data que marca o aniversário de seu martírio. Conhecida como a heroína da castidade, história muito bela. Por ter sido assassinada aos 13 anos defendendo sua virgindade, Benigna se torna a primeira beata nascida do estado de Ceará. O anúncio da data de beatificação foi feito hoje, pela diocese de Crato, no Ceará, durante a coletiva de imprensa, hoje, dia 2. Estiveram presentes os bispos diocesano de Crato, Dom Magnus Henrique e o vigário-geral, Padre José Vicente Pinto e o paroco de Santa Catarina, Cariri, Padre Paulo Lemos. Com júbilo e alegria proclamamos a data de beatificação da Benigna martirizada em Nossa Diocese. Deus seja louvado, disse Dom Magnus. A celebração de beatificação da Benigna Cardoso da Silva será presidida pelo prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, Santa Sé. Será o cardeal Marcelo Semiraro, na praça da Catedral de Nossa Senhora da Penha, em Crato. A Benigna é uma breve história dela, pra quem não a conhece, uma história muito bonita. Ela nasceu no dia 15 de outubro de 1928 em Santana do Cariri. Ela era muito religiosa e temente a Deus. A menina era assediada por um colega de escola, que tentava a todo custo seduzir, mas ela rejeitou a proposta dele. Heroicamente, rejeitou a proposta dele, preservando seu corpo, sua alma e aquilo que ela precisava como fé. Mas uma tarde de sexta-feira, o Raul Alves, sabendo que ela costumava buscar água perto de casa, se escondeu atrás do mato e a abordou. Ele tentou abusar dela, mas ela resistiu e dizia não com veemência. Daí o rapaz golpeou ela com uma faca e a matou. Tem muitas graças em nome dela, muitas pessoas recorrem a ela por intercessões. E agora vemos que ela terá a sua data de beatificação já pronta para o dia 24 de outubro. Creio que no canal vamos retransmitir esta celebração com muita devoção, com muita alegria também. É uma alegria imensa para o nosso país ter ela beatificada. Na época do seu assassinato, o padre Cristiano Coelho Rodrigues, que foi mentor espiritual dela, escreveu a seguinte nota ao lado do registro do batismo. Abre aspas. Fecha aspas. Fecha aspas. Inicialmente, sua beatificação tinha sido marcada para 21 de outubro, mas veio toda aquela questão sanitária e ela foi remarcada para agora. É muito bonita a nota que o padre da época, que era mentor espiritual dela, escreveu sobre ela desde cedo, já sendo reconhecida assim. Bem, vamos graças a Deus e vamos acompanhando conforme o tempo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Maria sempre.